O som caipira da viola, uma verdadeira sinfonia de duetos, Crispim Minas Gerais, programa Colina do Sol tem a satisfação de apresentar a dupla revelação do momento, Tássio Viola e Marcos. Sertanejo Bom Demais, ouça e se apaixone. Tássio Viola e Marcos. 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 O estado de Goiás, teu pacote está mandando 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 Música É um mano de serpente As bolsinhas vão na frente Os bolsinhos vão atrás Música Pobre pai, pobre mãe Morrendo de trabalhar Deixa o coro de serviço Pra fazer filhos estudar Comprar carras de exceção Para os filhos passear Desfiro o oceano rodando Fazendo os filhos cantar Daúdico dizer O meu pai tem que gemer Eu não mandei ninguém casar Música Os filhos parecem rei Filhas parecem rainha Eles que mandam na casa E ninguém tira a farinha Manda a mãe calar a boca Coitada fica quietinha O pai é um Zé da esquerda É um tempo Coitada fica quietinha Música Cantando agora eu falo Terreno que não tem galo Quem canta é pra mim pra mim Música Quando a rima se formou Foi só desgosto e eu Ela disse assim pro pai Quem vai embora Suiu Pobre pai Goiado em pranto O seu desgosto foi tanto O pobre nem eu morreu Meu mestre é dança da altura O mundo é meu colégio Eu sei criticar cantando Deus me deu um privilégio Mata, roda e gosto do pau Eu mato e não apedreço Ladrão de sete cabeças Também mato e não anexo Damo no ouvido o respiro Mundo meio não tem jeito A vaca já foi pobre Música Prato do dia Música 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 Sobre as margens de uma estrada Uma simples tensão existia A comida era o dia do carzeiro E o prango caipi Era o prato do dia Música Proprietário, homem de respeito Mas ele trabalhava com sua família Rosinheira, Rosinheira era sua esposa E a garçonete era uma das minhas Foi chegando naquela pensão Nunca adiante, já fora de hora Foi dizendo para a grassonete Me dando uma franga E a garçonete Já estou bastante atrasada Terminando e eu já vou embora Ela então respondeu no sorriso Mamãe tá de perto Quando ela foi servir a mesa Teicada é do muito bom jeito Me desculpe, mas você é uma franga Talvez não esteja cozida de Música O viajante foi respondendo Pra mim, pra cá tua Talvez eu assim Sendo um lá e para você Seja a qualquer hora Talvez eu assim Foi saindo de cabeça baixa Pra fechar o seu pai e a mosquinha Minha filha bateu a franga Ponte de pera, mas morei na cozinha Vou levar essa franga Vou levar essa franga na mesa Se vem comigo a conversa é curtinha É a coisa que o mais eu deteste É ver o homem barbado fazendo gracinha Foi chegando o velho dizendo E trazer o pedido que fez Quando o cara tentou refusar Já se viu na mira de chime de inglês O negócio foi-lhe para o prato Quando o proprietário lhe disse porquê Nós estamos de portas abertas Pra seguir a volta que teneu pregui Nasço violas e marcos Cantando o meu reino encantado Eu nasci no recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivei há muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa é uma casa grande Na encosta de um espigão No cercado da parta-biseiro E ao lado a grande maqueirão No quintal tinha um forno de lenha Um pomaro de azar me cantava Um coberto pra barra ao pilão E a estraia que papai usava De manhã eu ia no paiol Como a espiga de milho pecar Me pulava e jogava no chão No estádio a galinha juntava Nosso carro de boi conservado Quatro juntas e boi de primeira Quatro cangas de seis estancinhos Encostados ao pé da figueira Todo sábado eu ia na vida Fazer compra pra cima, mentira O papai é lidando com os dois Eu na frente arrendo a porteira Nosso síndrome era pequeno Pelas grandes fazendas cercadas Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos na cidade grande A saudade partiu a meu lar A lavoura virou colunhão Acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só em cinco e três coisas E o tempo ainda não deu fim Na tabela velha desabada Na figueira cenando pra mim Me provou-te o mar com saudade De um tempo que já se foi Esqueci em paz da figueira Nosso velho carro de boi Levando agora franguinho na panela No recanto onde moro é uma linda passarela Vou cair jocada cedo Bem pertinho na janela Eu levanto quando bate no sininho Na capela E lá vou eu